E ele começou a negar, deixar ela e falar comigo. Eu disse para ela, eu não sou santo casamento inteiro, porque ele vai em casamento, não é ruim, não é não. Mas vamos orar. O que ele fez? Ele acabou o casamento, ele saiu da igreja, que é sem ele em São Paulo, e foi morar na minha casa, para ele ir lá, porque ele é um homem com muito direito. Ela não é. Ele hoje mora em vitória do Espírito Santo. Aí ele disse, tá bom, você não quer casar com ela? Não, eu digo, não, Deus não abriga ninguém, você tem que ir e abrir para escolher. Os irmãos prestem atenção no que eles fejam. Ele começou aí no circo de oração da nossa sede e conheceu uma mulher. Aquela mulher não tem que inveja ela passar na rua para não olhar, mas que mulher bonito, hein? Ela dá uma saco de vida nos cabelos assim, só aí de perto. Aí de perto. E ele começou a gostar daquela mulher e ele falou comigo, eu disse, eu não vou te falar nada, porque o joelho espelhamento já parou para você. Porque a ferrinha, ele não quis, mas era a promessa do Deus. Aí ele caiu para a vida e queria deixar a promessa no papo. Veja bem como é que esquina o Espírito Santo. E o Espírito Santo, triste com ele nessa área. Aí o que ela fez? Ela disse, pastor, eu estou sendo desprezada. E aí ela acabou de namorar e foi embora. E tem um rapaz aí que ele está querendo namorar comigo, eu vou namorar com ele. Porque não foi você quem deixou ele, foi ele que deixou você. Você tem o livre-arbítrio. Se ele quer assumir, Deus também não vai te deixar sonteira, não é? Tudo bem, visto isso para ela, eu não posso dizer. Mas foi também preocupado com esses atos aí de ficar todo dia se lamentando por isso. E aí na minha casa começou a falar, essa menina. Começou a falar, essa menina. Eu não sou alguém que veio chamar a minha pessoa para sair com a vida inteira e que ele ia se casar. E aí eu estava saindo para a igreja do Jaraguá, naquele dia. Eu disse, eu não vou ser fazendo o seu. Por quê? Eu não vou ser fazendo o seu, mas ele deu o meu amor. Eu fui duro com ele, mas fui justo. Porque o pastor tem o seguinte, o senhor tem que passar o gel. Mas o senhor tem que dar o amor, é um capaz de desligar o amor da novela. Porque a verdade não dá açúcar. A verdade é justa, o amor tem que me descrever isso. Por quê? O carinho é que fica, mas a palavra dura é justa para exaltar o homem. E nós faremos para observar o que está no Espírito Santo. Você sabe o que aconteceu? Ele casou-se. Ele casou-se. E sabe o que aconteceu? O filho de mim, o que Deus tem que falar, nasceu na outra mulher. Mas se cumpriu o que Deus falou. O que Deus falou se cumpriu. E com poucos dias, ela estava judeando dele, xingando ele, que era pra tudo que ele tinha. Não queria mais saber dele. Se afastou do dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou a bagagem dele e fez uma vitória. E com poucos dias, ela começou a judear dos filhos. O conselho que está lá foi lá, tirou os filhos e levou lá para o hospital de criança gueta, que tem lá, chamado 5H. Viu? E agora as crianças estão deprindo pela loja do governo. Que crente não tem filho para ser namorado pelo governo. Creme que tem que ter filho para ser criado dentro da palavra. É uma das coisas que a gente não passamos hoje. Não é? Agora estou pegando aqui, não vim arrecaduado. Não é? A gente deixa se levar por emocionalismo e não praticamos as primeiras obras. Peraí que uma ocasião vai exato, viu? E o que é que o Espírito Santo vai me revelando, eu vou transmitir, irmão. Eu não tenho esse negócio de querer fazer a minha própria vontade. Aí você, ele casou-se com ela, abandonou ela e foi embora. E as crianças estavam lá e peguei o telefone e liguei para ele. Eu disse, os seus filhos estão aos cuidados do conselho que está lá. E agora o que é que você vai fazer? Ele veio embora. Eu disse, vá lá, porque se não fosse igual, ele foi lá. E as crianças liberaram para ele, mas você vai querer fazer a sua questão. São Paulo, que seja a cabeça, ele chegou com a irmã dele, que mora lá em seu trabalho. E tiraram a criança. Essas duas crianças foram para a Bahia. Uma irmã dele cuida, mas está na Bahia, ela está em Cifreira de Santana. E ele mora lá em Vitória, no Espírito Santo. E nem ela, nem ele está com as crianças. Mas, claro que ele é responsável. Por quê? Porque ele não fez de acordo com o que Deus mandou. Deus mandou ele casado com a menina, que era minha parente. Mas não, ele é casado com uma mulher estranha que ele foi buscar aquele irmão. Não tinha na ordem da preparação de Deus para aquela vida. Não prosseguiu, porque ele fez a sua escolha. Ele já estudou o Espírito Santo. Por que ela não é essencial na vida do crente? Porque ela não é uma boa, ela não é um meio de se conhecer. Você acha o que faz? Você é crente, conheceu a nossa, já se abriu por ela, está aqui embaixo de perder, ela está grávida. Você acha que isso é de Deus? Quem é essa que é? Nós estamos explicando o Espírito Santo. Nós poderíamos até ver isso lá. Vocês sabem que Jacó teve doze filhos? Mas Jacó só teve uma filha, chamada Dina, ou Dina. Você vê que um rapaz chamado Siquei, ele conheceu a Dina. E a Dina disse que ele morreu a Dina, minha alma. E ele disse, sabe uma coisa, papai? Eu gostei dessa moça. Mas ele, quando viu a moça, ele já fez o que não era líncipe fazer. A gente vê tudo isso hoje dentro da igreja, tá bom? Vê tudo isso. Deus não é prova, mas não é líncipe que isso aconteça no meio dos nossos jovens. Porque não é pra se resolver o problema. A palavra é pra nos ensinar a andar no caminho que nós já estivemos. Entregamos o nosso caminho ao Senhor e vamos andar nesse caminho. Então, aí, você vê que ele agora fala com o pai dele, porque tem que ter o consentimento dos pais. Hoje é até o contrário, viu? Tem uma onda aí agora, que o pai só vai saber quando a filha ou o filho chega de casa, que pega toda a roupa e vai morar com a fulana. Não sei se você não tem visto isso. Aí, o pai fica sabendo. O pai é o meu marido traído, é o único que sabe. Aí, agora, você vê que ele chegou com o seu pai e falou, o seu pai ouviu até a Jacó e vai se comunicar. Olha, o meu filho tomou tua filha e aconteceu o que não deveria acontecer. Já está como um patriarca, como um homem de Deus, não é? Ele agora já está fora. Só o filho de Jacó. Vocês sabem que em cada trícita tem uma estrutura espiritual. Cada trícita tem uma estrutura espiritual. Não é um mundo igual, viu? Não é. Os filhos de Jacó não tinham a mesma estrutura de Jacó, amados, não tinham. E ele disse, mas tem aí, pai. O senhor está se conformando com uma derrota dessa aqui no tempo da nossa casa? A gente sabe que a situação não é boa, porque agravou a família. Mas também tem uma coisa. Matar a vida de alguém também agravou-se, não é? Aí, agora, você vai ver. Qual é o pecado maior? Foi o que ele fez ou para tirar a vida de alguém? Você vê como é que... Vamos voltar um pouquinho atrás. Você vê como é que nós temos que ter desirnimento de Espírito. Amados irmãos, eles não pensaram que eles eram o Espírito da promessa. Eles não pensaram que eles tinham uma promessa. Eles não imaginaram que ele era o Espírito de um patriarca e que eles tinham que honrar o nome do Senhor. Porque o pecado faz com que a gente não honre o nome do Senhor. E como o nome do Senhor é desonrado, pode-se ter a caráquia lá na frente. Vê o preço, vê a fatura. E a fatura de Jeová dói, viu?